Grupo Líder abre empregos em várias regiões do país. Uma boa tarde a todos vocês, como é que vocês estão, tudo bem? Quem fala aqui é o Geraldo. Esse é meu vlog, aqui eu divulgo pra vocês vagas de empregos na iniciativa privada. Divulgo também concursos públicos nas esferas municipais, estaduais e federais, bem como conto as minhas histórias no corpo de fuzileiros navais. E além disso, quero que vocês curtam o canal, compartilhem e também se inscrevam ativando o sininho. Sempre estarei aqui divulgando pra vocês vagas em concursos públicos e vagas de empregos na iniciativa privada. Hoje a informação é sobre o Grupo Líder. Esse grupo abre empregos em várias regiões do país. Vamos lá. O Grupo Líder abre empregos pelo país, garantindo que muitos possam sair do desemprego e recolocando-se no mercado de trabalho. A empresa está contratando talentos que possam complementar a equipe de sucesso, abrangendo bons resultados sempre. Saiba como se candidatar. O Grupo Líder é uma companhia do Pará composta por muita modernidade e ambiente agradável, oferecendo serviços e produtos de qualidade a preços que são acessíveis. A empresa gera benefícios como vale alimentação, vale refeição e outros. A todos os seus funcionários. Confira as vagas abertas na empresa. Ajudante de depósito para Marabá. Operador de caixa para Marabá. Ajudante de atendimento Marabá. Ajudante de atendimento Vendas. Moda feminina para Barca Arena. Ajudante de atendimento Vendas. Móveis e colchões para Barca Arena. E montador de móveis para Belém. Todas as oportunidades estão disponíveis até que haja devido a contratação dos aprovados no processo seletivo. Podem, portanto, ser alteradas a qualquer momento. Os interessados em uma das vagas de emprego no Grupo Líder podem acessar a página de participação, escolher uma das vagas e clicar em Candidate-se. É importante verificar todas as informações disponíveis pela empresa em relação à vaga pleiteada, considerando os critérios exigidos para o cargo. Então, essa é a divulgação de hoje. Divulgação do Grupo Líder com diversas vagas em todo o Brasil. Aí você acessa lá, através do link, da qual eu colocarei na descrição do vídeo. E você já vai direto para a página, para a página, para vocês darem uma pesquisada e encontrar a vaga que adequa à sua necessidade. Beleza, galera? Então, essa é a dica. Grupo Líder abre vagas em todo o Brasil. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal ativando o sininho. Um forte abraço e até a próxima.